Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui mais um unboxing, dessa vez é um smartwatch da Huawei Honor Magic, comprado pela Gearbest, o link vai estar na descrição do vídeo, vou deixar o link da Gearbest, o link da Banggood, você compara os preços e vê o que está valendo mais a pena. Eu comprei na Gearbest porque para mim aqui chega mais rápido e o frete é gratuito, beleza? Vamos abrir aqui a embalagem então. Tá aqui o relógio então galera, vamos tirar esse plásticozinho para poder abrir e mostrar para vocês, tá? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, dá o joinha, dá o like no vídeo que me ajuda bastante, ele vem com tudo escrito em chinês aqui, aqui também. Mas vamos abrir para dar uma conferida aqui agora. Vamos lá, retirar aqui a caixinha, a caixinha é bem parecida se não for igual ao do Watch GT. A caixinha é igual, a caixinha é igual. E essa versão aqui é a versão mais esportiva, né? O Watch GT que eu já trouxe em unboxing dele aqui, ele é com a pulseira de couro, esse aqui é uma pulseira emborrachada. E aparentemente ele é menor também um pouco, a caixa dele é um pouco menor. Vamos ligar ele aqui. Já começa a iniciar aqui, ó, Honor. Deixa eu pegar o Watch GT aqui para a gente poder comparar. Olha lá, ele é menorzinho. Estão vendo aí? A caixa do Watch GT é maior. Aqui eu já tenho o aplicativo instalado, já está o Watch GT aqui pareado. Eu vou configurar aqui um novo smartwatch. Vamos ver aqui. Aqui, já está disponível aqui, ó. Honor Watch. Emparelhar. Ó, esse QR Code aqui é para baixar esse aplicativo, tá? Só que eu já tinha ele instalado aqui. Está emparelhado. Vamos dar o OK aqui, pronto. Login efetuado. Vamos verificar aqui. Que eu estou com a ligeira impressão que ele está todo em chinês. Estou baixando aqui uma atualização para ele, que ele tinha. Vamos ver se nessa atualização ele vai entrar o idioma em inglês. Porque eu não encontrei aqui pelo relógio a opção para alterar, não. Enquanto isso, vamos verificar aqui na caixinha o que vem mais. Vamos colocar ele aqui. Acredito que seja o mesmo conteúdo do... Do Watch GT. Afinal de contas, a caixinha é igual. É isso mesmo, gente. Ó, base carregadora. Tá? Você encosta o relógio aqui. Aqui você conecta o cabo. USB tipo C. Tá aqui o cabinho. E ele já vai... Carregar direto, tá? Aqui nós temos os manuais também. Todos em chinês. É, aqui vai ser complicado. Vou ter que olhar o manual do Watch GT. Do outro, que está em inglês. E vamos ver se a gente consegue... Alterar a linguagem dele. Bom, galera. O relógio atualizou aqui o firmware dele. E ele já iniciou aqui para mim... Com inglês já instalado. Beleza? Não precisei esquentar a cabeça para trocar sistema. Trocar ROM. Fiquei preocupado já. Porque no site dizia que a versão é em inglês e chinês. Falei, beleza. Em inglês, tranquilo. Mas tiver que mudar ROM aí é problema, né? Aí é zica. Mas, ó. Vamos aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem algumas opções de watch face. Tá vendo? Diferentes. Você escolhe aqui mais te agradar aí. Tem várias opções. Ele tem uma tela de AMOLED. Uma tela muito bonita também. Aqui a gente pode vir e configurar... Várias opções aqui, ó. Tá? Vamos configurar aqui o display. Aqui, ó. O brilho. Ele está no brilho automático. Vamos botar o brilho. Botar o brilho no máximo aqui. Brilho 5. Pronto. Aqui a gente volta. Aqui você tem, ó. Como desligar. Resetar ele. E todas as opções aqui de atividades... Vai estar tudo aqui nesse menu. Tá vendo? Lanterna, alarme, timer, cronômetro. Alipay, cartão, mensagens, temperatura, compasso, barômetro, horas de sono, sleep, atividades. Aqui é memória de atividades. Batimento, frequência cardíaca. Aqui ele controla todas as suas atividades, tá, gente? Corrida, corrida externa, corrida interna, caminhada externa. Aqui é montanhismo, né? O climb. Ciclismo externo, ciclismo interno, piscina, mar aberto e outras atividades. Então ele é bem completo. Você vai conseguir controlar tudo. Muito fino o smartwatch. Fininho, fininho. Bateria dele dura uma semana inteira. Bateria com tela de AMOLED. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Durar uma semana uma bateria de um smartwatch com tela AMOLED. Eu desconheço até então. Segundo, o fabricante Huawei dura uma semana só recebendo notificações de mensagens e chamadas pelo smartwatch. Se você deixar conectado ali, programado para fazer a frequência, a ferição da sua frequência cardíaca constantemente, a bateria dura um pouquinho menos. E se ficar em stand-by sem receber mensagem nenhuma, duas semanas de relógio, se você quiser só ver horas nele. Vamos colocar ele no pulso aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho. A pulseira dele é grossa, é uma pulseira de borracha. Essa pulseira é trocável, tá? Aqui são os sensores de frequência cardíaca. Você consegue trocar. Solta essa travinha aqui. Você tira a pulseira e troca. Mas ela é grossa, é um material bem resistente. Eu achei ele para o meu pulso, para o que eu estou acostumado a utilizar, eu achei ele pequeno. Eu achei que a caixa fosse maior. Mas vamos ver aqui. Mas olha, a fivela aqui, o detalhe da ONU. Olha. É, não ficou tão pequeno não. Não ficou tão pequeno não. Mas eu achei que fosse ser maior. E aqui ele tem aquele lance, quando você gira o pulso ele já acende, ele já liga, né? Tá vendo? Já no automático. Show de bola. Tá aqui configuradinho então, galera. Fininho, bem estiloso, bem discreto e bonito, né cara? Muito bonito. Esse smartwatch é a prova d'água também, tá? Resistente à água, lógico, né? Ele mede aferições de natação, mar aberto. Ele tem uma capacidade de submersão de até 50 metros, 5 ATM. Já está configurado, pareado. Tudo eu faço pelo aplicativo aqui. O que eu quiser controlar, eu já faço pelo aplicativo aqui direto. Ele já vai medir aqui meus passos, frequências cardíacas. Vamos colocar aqui para fazer uma aferição aqui. Frequência cardíaca. Olha lá, ele já está medindo. 97 batimentos, ó. O lance do GPS que ele utiliza para monitorar suas atividades físicas também. Ele capta 3 antenas de GPS, então ele tem uma aferição boa. Melhor do que o padrão também. Então foi isso, galera. Tá aqui, relogião, smartwatch da Huawei Honor. Bonito, bem vistoso, bem discreto, bem elegante e muito funcional. Uma proposta muito boa também pela bateria, pela tela, pelo design. Aqui a caixa dele é toda em metal. Mas ele é bem leve, bem fininho, cara. Muito bonito. Gostei bastante dele. Beleza? Foi isso, galera. Tamo junto aí. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!